Música Corre com a tia Na casa da tia Alex está no segundo ano Dorothee apoia a alfabetização dele Porque é uma professora construtivista Não sei Como é que é o Lio? É Lio É? É Lio faz o que? Lio Que som é? Lio 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 A escola em que Alex estuda Faz parte da rede estadual de ensino de São Paulo Aqui, como na maioria das escolas do estado O programa Ler e Escrever é a base da alfabetização É a proposta do construtivismo O Ler e Escrever utiliza como fundamentação teórica A psicogênese da língua escrita De Emília Ferreiro e Ana Teberoski Que você já conhece do programa Da pesquisa à política pública de educação Da disciplina metodologia da pesquisa Acompanhamos as aulas da professora Dorothee Nos dias 4 e 18 de abril e 5 de maio O objetivo era ver a alfabetização baseada na psicogênese Você sabe que musiquinha é essa, Alex? Pirulito Pirulito Parabéns 4 O Onde está o mar? Então você tem que terminar aí, né Alex? O Agora sim Isso Agora eu quero que vocês achem a palavra Hipocótamo Isso Achei Eu sei que não começa com I Não começa com I? Não Começa com o que? Com H Ah H I Na primeira aula, a professora trabalhou a leitura com versos infantis Que as crianças já conheciam de brincadeiras do dia a dia A galinha do vizinho Bota um amarelinho Bota um, bota dois Bota três, bota quatro Bota cinco, bota seis Na sequência, as crianças usaram letras móveis para escrever o verso Corre Cotia Eu gosto de letras móveis Nesta proposta, a utilização de materiais concretos, como as letras móveis, serve para dar mobilidade à escrita da criança que está em construção A segunda aula começou com a leitura de uma cantiga de rodas A segunda aula começou com a leitura de uma cantiga de roda A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem é cascadura Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem é cascadura Depois da leitura em grupo, Alex fez uma leitura individual Ba-ra-ta É É, como é que é isso? Ela Hã Tem É É Um Uma Só Ha, ha, ha Como é que é? Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha No terceiro dia, a professora exercitou a leitura das crianças a partir de uma lista com nomes de animais Aqui eu consigo ler rapidinho Nossa, você consegue ler todas? Eu consigo ler Tudo? Eu acho Você acha? Então lê Então lê a primeira aqui Co Hã Co 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 Bra Isso, cobra Versos infantis, cantigas de roda e listas de palavras são fundamentais na alfabetização construtivista, porque estão presentes na vida das crianças e fazem sentido para elas Ah, não, ano 7 Outra possibilidade é usar o nome dos alunos para apoiar a leitura e a escrita Foi o que vimos no segundo ano desta outra escola estadual, na classe da professora Marisa, onde Ellen estuda Cris Que top Vai ter que ser as coisas Uou Uou Uou? Uou sozinho? Pris Tris To To Os nomes das crianças estão na rotina da sala de aula e podem ser usados como um aliado no processo de alfabetização A T Que letra viz? H H H1 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 São nomes diferentes, com letras variadas, que auxiliam as crianças a entrarem no processo de leitura e escrita Lê com o dedinho o nome dessa Laís Laís Anselmo Para a psicogênese, durante a alfabetização, as crianças criam hipóteses de como se escrevem as palavras Estas hipóteses são substituídas à medida que elas ampliam o conhecimento que tem sobre as letras e as sílabas Para saber em qual hipótese a criança está e acompanhar a evolução da escrita, a professora realiza sondagens com as mesmas palavras ao longo do ano A professora vai fazer o ditado de uma lista de nomes de animais, tá? Então você vai escrever aqui do jeito que você souber, do jeito que você acha que é A psicogênese classificou as hipóteses em três níveis, pré-silábico, silábico e alfabético Quem vai nos ajudar a entender melhor os níveis de hipóteses é Paula Estela Ela é mestre em metodologia do ensino e educação comparada pela USP e especialista no construtivismo A primeira delas é chamada hipótese pré-silábica e designa um período em que as crianças não conseguem ainda saber qual é a natureza do sistema de representação escrita Então elas pensam que o que se representa é a forma do objeto, por exemplo, suas características físicas Ou então elas sabem que para se escrever se usam alguns signos meio misteriosos e elas reproduzem coisas parecidas, que são as chamadas pseudo-letras Esta hipótese é mais comum em crianças pequenas que ainda estão na educação infantil ou que acabaram de entrar no ensino fundamental O segundo nível é o silábico A primeira tentativa que se faz a partir daí é representar segmentos que são as sílabas do oral por letras Uma sílaba para cada letra E o resultado disso é sempre uma quantidade menor de letras do que seria de se esperar convencionalmente na palavra escrita Veja como Alex escreveu o dinossauro na primeira sondagem que acompanhamos Neste momento ele está silábico Vamos Não falta nada, né? Não? Não, falta uma letra Falta? Então veja o que é, lê de novo Aqui ó, ele usou uma letra para cada sílaba, tá vendo? E o som, só aqui que ele introduziu uma consoante, tá vendo? O terceiro nível é o alfabético, quando a criança passa a escrever de maneira convencional Claro que nesse momento ainda existem muitos erros de ortografia E que algumas letras não são colocadas na palavra Como por exemplo nessas sílabas que são diferentes do que ela esperaria Ela esperaria quase sempre uma sílaba bem comportada, entre aspas Uma sílaba que tem uma consoante e uma vogal Mas muitas palavras tem sílabas diferentes desse formato E por isso muitas vezes faltam letras nas palavras que elas produzem Olhe como Alex avançou na escrita e passou do nível silábico para o alfabético no período de um mês Então, agora leia devagar E na terceira? Aqui, nossa, completamente alfabético Dinossauro, só o U que ele engoliu aqui Porque na fala às vezes a gente fala dinossauro Na fala você fala dinossauro, rapidamente, né? Mas ele usou corretamente Paulo Estela assistiu a duas cenas que gravamos nas classes das professoras Marisa e Doroti E apontou aspectos da psicogênese colocados em prática No próximo programa, que tratará da alfabetização na perspectiva histórico-cultural Fundamentada no pensamento de Vygotsky A especialista a fazer esta análise Será a pesquisadora da Unicamp Ana Luiz Smolka Nesta aula da professora Marisa As alunas Ellen e Jamile Escreveram juntas o nome da brincadeira O jogo das cinco Marias Quando ela está atuando de perto Com uma outra criança, com uma outra pessoa Esse outro está exercendo, por exemplo O papel do leitor daquilo que está sendo produzido E já está apontando problemas E já está fazendo suas críticas E está dando seus pareceres, vamos dizer assim Sobre o resultado que está se criando Uma situação em que as crianças estão escrevendo um texto que foi trabalhado Uma das crianças pode estar encarregada de ditar o texto para o colega O outro pode estar encarregado de atuar como escriba Registrando o que aquele está ditando E o terceiro pode estar revisando o que está sendo produzido E já apontando os problemas que têm a ver, por exemplo, com a grafia das palavras Que estão resultando dessa interação Que letrinha eu coloco aqui para ficar an, plan Qual delas? Qual delas? Nesta aula da professora Doroti Alex formou uma palavra com letras móveis E depois escreveu no papel Que letrinha eu coloco aqui para ficar an, plan Qual delas? Hélio Hélio Qual delas? Qual dessas aqui? An, an Aqui eu tenho o T, o N e o S É plantas Aliás, está faltando uma letrinha aí N O N vai aonde? Para ficar an Ah, né? Até que enfim Plantas A professora mostra que ela está acompanhando muito de perto O processo de alfabetização das crianças Que sabe do que eles são capazes E conhece bem a importância de fazer perguntas E de colocar problemas para que eles pensem e possam avançar Ela não está esperando que eles produzam só o que eles podem a cada momento E se satisfazendo com isso Ela está provocando avanços Ela está provocando mais pensamentos Ela está criando problemas cognitivos para eles resolverem E as crianças dão mostras de que são capazes de resolver Então o desafio que fica para as crianças É saber como organizar essas letras para formar a palavra De forma que o resultado corresponda ao que é esperado E qual é o papel do professor no construtivismo? Ele não é um observador passivo do que está acontecendo Não basta, por exemplo, fazer uma sondagem para saber como as crianças estão E depois permanecer de braços cruzados ao longo do tempo Ou propondo situações que ele acha que as crianças vão poder fazer E pensar sobre a escrita Mas sem intervir, sem participar Sem observar como as coisas estão se desenvolvendo E como o progresso de cada aluno está acontecendo Ou deixando de acontecer Está Está Na Floresta Floresta Está bom assim? Sim O professor está contente com você, tá? Tá bom Daqui para frente nós vamos mandar bala, hein?